o alô freguesia como é que vai olha só hoje vou fazer a live em pé que eu vou falar para você que tio tá tá com dor nas costas de ficar tanto tempo sentado trabalhando menino do céu dá uma dor nas costas aí eu falei assim quer fazer uma coisa eu vou fazer em pé sexta-feira sabe você já fez isso aqui ó vou baixar aqui para você ver você levanta e você bota a mão bem aqui e vai assim tipo é a merda da idade muito bom dia povo de sucupira hoje não vim de branco não vou me fazer claro vou me fazer obscuro tô aqui com minha camisetinha do círculo com patrocínio do Alain que eu mandou de presente umas camiseta com coisa do círculo tudo bem sexta-feira em sexto sexto e hoje é dia de live de boa é dia de live de reflexão sobre o futuro eu adoro falar sobre o futuro eu adoro falar eu adoro olhar para frente eu adoro perceber que cara tudo que a gente está passando vai ter aqui veja 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 por exemplo o escritório que zona que tá tá vendo olha a zona que tava levantar até para vocês verem ó olha só tudo zoado não tem uma coisa no lugar saiu prateleira de lugar tudo zoado porque ó botar tá vendo ali ó aquilo ali ó pia vai botar aqui uma pia vai ter um armadinho aqui eu não quero mais lavar a louça no banheiro menino mas até que instale tudo isso ficou essa zona e é uma coisa muito louca é a gente só consegue muitas vezes compreender e suportar a zona do presente quando a gente tem visão de futuro se você não tem visão de futuro se você não consegue ter essa capacidade imaginativa de olhar na frente e perceber aquilo que tá chegando você olha para uma bagunça como essa e falar nossa mas aí não tem jeito vai ser essa zona para o resto da vida percebe quando você tem visão de futuro você tem uma visão sistêmica de processo se falou que ele tá uma zona tá uma zona não muda a zona essa é verdade não muda a zona mas quando você tem uma visão de futuro você sabe aonde você está indo né quando você sabe para onde você está indo você tem uma certa tranquilidade de passar pela zona se fosse nossa zona que é uma zona temporária a zona que cumpre um objetivo não é o caos pelo caos é o caos pelo cosmos é o caos é a desordem pela ordem não é é a desordem como parte da ordem como é que nem quando a gente vê aqueles chinesinho com cubo mágico já viu os caras começam a mexer você fala assim não vai zoar tudo vai ficar tudo torto não ele tá misturando cada vez mais nossa não é que ele organizou todas as cores você fala que coisa porque porque faz parte da razão e da racionalidade observar o caos muitas vezes em que a gente se envolve mais saber que nós estamos caminhando para algo melhor agora eu entendo quando você é me diz assim mas juliano não aguento mais mas juliano que essa máxima de a desordem submissa à ordem o caos submito ao cósmico submetido ao cosmos a desordem a bagunça zona como parte natural do processo de transição é só uma realidade que reverbera não só planetariamente mas na sua vida também a ver haja vista aqui ó que bagunça porque estamos no processo de transição tá acontecendo isso e é muito interessante porque você pode me falar se ajude mas eu não aguento mais não aguento mais a fase de transição não aguento mais essa zona não aguento mais está acontecendo comigo mas na verdade é aí que está a coisa se ainda está acontecendo com você porque tem coisa que não está no seu devido lugar entende enquanto a nossa vida está confusa bagunçada está caótica isso está apontando para a gente que tem coisa que não está no lugar haja haja visto ó exemplo tudo minhas caixas de de coisa de comida estão lá estoque lá para cima tudo bagunçado porque vai montar o armário da cozinha aqui mas o armário da cozinha não está no lugar quando o armário da cozinha estiver no lugar aquelas coisas vão se readequar elas se reorganizam mas está faltando o que está faltando botar o armário de cozinha no lugar você percebe está faltando botar vamos dizer assim ordenar a lei geral da ordenação você precisa identificar o que é o primeiro a primeira coisa é o reconhecimento do primeiro o reconhecimento daquilo que precisa vir primeiro e a partir do primeiro segundo e o terceiro e o quarto não é uma questão de hierarquia uma questão de encadeamento lógico então se ainda está confuso sua vida nos processos de transição você precisa ver o que é que falta o que é que precisa vir primeiro entende? e quando você tem essa visão você só tem essa visão do que precisa vir primeiro quando você sabe o que está lá no final no fim da transição você entende? senão não dá gente, até GPS funciona assim GPS funciona com ponto de partida e ponto de chegada se você não sabe onde está você não sabe para onde você vai entende? não tem como traçar uma rota para um destino se você não sabe onde você está e também não tem como traçar uma rota para um destino se você não sabe onde você quer chegar por isso que a visão de futuro é uma coisa extraordinária e eu já comentei algumas vezes nas nossas lives a minha admiração pelo Chico Xavier porque quando eu percebo o que esse homem fez no programa Pinga Fogo de 1971 eu fico de boca aberta, fico de boca aberta porque o que ele fez foi como visionário futurista compartilhar essa visão de futuro eu não estou falando só da data limite, eu não estou falando só do prazo e tudo mais mas sobretudo eu estou falando da era pós data limite que é a era que nós estamos começando a inaugurar com todas as dificuldades muita gente me escreve falando assim nossa, eu achei que a data limite fosse ser o máximo a gente sai da data limite e entra na pandemia? pois nós estamos na parte mais difícil da arrumação porque quando a gente começa a arrumar as coisas para colocar no lugar o ponto ápice do caos é imediatamente antes do ponto de início da ordem porque você vai organizando, você vai movendo as coisas e de repente você olha e fala assim nossa, está caótico tudo está fora do lugar que ótimo porque quando tudo está fora do lugar significa que o próximo passo é colocar a primeira coisa no seu devido lugar e ele vai para o pinga-fogo ele nos dá uma visão de futuro absurda absurda ele divide aliás, não só no pinga-fogo a passagem de Chico Xavier é uma coisa absurda porque em tudo ele nos deu vislumbres do futuro ele nos dava a ancoragem do presente servia ao presente cuidava daqueles que estavam perto dele aqui no presente daquilo que dói agora mas imediatamente lançava olhares para o futuro lançava olhares para o futuro porque veja por exemplo uma mãe uma mãe que perdeu o filho não tem consolo para uma mulher dessa existe um caos na vida dela que por mais que ela conquiste serenidade, confiança mas que ela desenvolva um jeito de viver os seus dias felizes a completude da sua felicidade só acontecerá quando ela reencontrar o filho então ela tem que olhar o olhar para o futuro ela fala assim, não, um dia eu vou encontrar com ele não é um adeus, é um até logo eu vou abraçar meu filho de novo eu vou viver com meu filho de novo eu vou ver ele sorrir de novo eu vou poder cuidar dele de novo porque mãe é mãe, mãe quer cuidar toda hora pai é pai, pai quer cuidar toda hora você percebe? existem dores do nosso presente que só a contemplação do futuro resolve e eu imagino, eu me lembro que acho que a coisa que mais me chamou a atenção no meu porque eu tinha um período muito cético assim foi justamente quando ouvi falar desse comentário que o Chico fazia que no futuro surgiriam aparelhos que facilitariam o contato com esferas desencarnadas ou diz que além, né? o celular vivo para falar com o morto o Tim sem fronteiras, né? o Nextel de outro mundo, alguma coisa assim cara, isso abre uma perspectiva não só de futuro, mas de compreensão do presente que é incansável é incansável eu digo e repito e repito e repito isso é extraordinário e é extremamente plausível só que isso descortina uma realidade para nós que coloca em xeque todos os sistemas de crença mais tradicionais do nosso planeta porque a gente tira a religiosidade de um espectro assim definido, metafísico que não tem assim parece uma coisa meio etérea meio fantasiosa e a gente ancora a espiritualidade na realidade da ciência metafísica mas de uma ciência hiperespacial de um hipertempo de novas dimensões da física tradicional entende? porque quando você diz que aparelhos eletrônicos físicos são capazes de receber mensagens codificadas a partir de dimensões sutis da nossa realidade você está em verdade dizendo que essas realidades até então não descortinadas da nossa compreensão podem interferir diretamente na realidade em que nós nos sentimos viver em outras palavras o que nós estamos dizendo é que essa realidade não descortinada faz parte de uma realidade integral ou seja nós não sabemos tudo nós não conhecemos todos os domínios da realidade da física da química da expressão da ciência a nossa ciência ainda está limitada ao que nós somos capazes de observar e veja na incapacidade do homem de observar certas dimensões da realidade ele vai criando aparelhos e o homem não sabia que existia ondas eletromagnéticas ele vai descobrindo isso através de aparelhos que vão medindo ondas de rádio ondas curtas ondas longas ele vai descobrindo sinais ele vai descobrindo frequências diferentes tudo isso através de um refinamento tecnológico um refinamento tecnológico que amplia a nossa capacidade de observação nós não conseguíamos observar os micro-organismos entende? tipo peste bubônica nossa todas as teorias mais absurdas possíveis ah é maldição de Deus é a pessoa pecou sei lá o que por quê? porque precisava tentar as causas que eram passíveis de ser compreendidas ou de serem especuladas eram as causas passíveis da observação humana e a observação humana na época da peste bubônica estava completamente limitada pelo dogma religioso à medida em que nós expandimos a nossa capacidade de observação da realidade nós vamos identificando melhor aí por exemplo surge um microscópio um aparelho que amplia nossa capacidade de observação da realidade e a gente passa a ter questões sanitárias a se preocupar com bactérias com vírus com fungos etc e tal tudo passa pela ampliação da nossa perspectiva novas perspectivas ou perspectivas mais amplas geram um processo de expansão de consciência que gera em nós aí sim um desejo de integração cada vez maior com o cosmos com esse sentido de ordem de força de organização do universo o que nos leva a querer já imediatamente construir um mundo melhor pilares da filosofia data limite expansão de consciência integração cósmica desejo de construção de um mundo bem melhor expansão de perspectivas expansão de consciência integração cósmica e desejo de construção de um mundo bem melhor quando nós estamos falando de aparelhos que facilitarão o contato com esferas desencarnadas nós estamos falando do próximo passo absolutamente plausível de ampliação da nossa capacidade de observação nós vamos ampliar através do refinamento dos dispositivos a nossa capacidade de observação dessa realidade pedacinhos da realidade vão se descortinando cada vez mais e a nossa compreensão mais ampla nos permite uma observação mais ampla uma interação mais ampla e um intercâmbio mais amplo é a mesma coisa nós achávamos que o céu era uma cúpula de estrelas uma cúpula de vidro que Deus tinha pendurado umas estrelinhas lá tipo uns ledzinho pra ficar chique a noite uns strass uma coisa assim Deus estava num dia meio meteu a louca falou assim ah vamos botar uns strass aqui uma coisa um brilhinho aqui e ali vai ficar show eles vão adorar olha que compreensão finita limitada daí vem a nossa capacidade de observação sendo refinada através dos primeiros telescópios depois os telescópios potentes depois telescópio de onda de rádio e telescópio telescópio ultravioleta e sei lá mais o que e de repente a nossa noção de universo se expande de repente a gente começa a calcular as distâncias a gente começa a perceber que há uma vastidão infinita percebe? a nossa capacidade de observação expandida por perspectivas nos dá uma visão de futuro mais clara nos dá uma visão de realidade mais clara nos dá uma noção de onde estamos e para onde devemos ir expandir a nossa capacidade de observação é sobretudo expandir o nosso relacionamento com a realização com a nossa própria existência nós olhamos e dizemos ok, é lá ainda que o lá não seja tão claro para nós mas à medida em que vai vamos dizer assim pensa num pensa num palco escuro que vem uma única um único facho de luz lá no meio do ator então você consegue ver o que? você consegue ver o ator só ele aí à medida que esse facho de luz ele vai se dilatando vai lá o sujeito que está operando o canhão ele vai abrindo aquilo e aquele facho de luz vai crescendo no palco e à medida que aquele facho de luz vai se expandindo no palco você vê que tem um coral atrás dele num primeiro momento você tem uma sensação de ele está sozinho mas quando o facho de luz quando a esfera de luz cresce e luz clareza quando a clareza aumenta você percebe uma realidade maior o que nós estamos vivendo e ainda que veja ainda que a gente não saiba exatamente o que esse bocal de luz vai nos revelar a gente entende imediatamente por aquilo que nós aprendemos na nossa história que nós precisamos expandir a nossa compreensão a nossa clareza existencial à medida em que a gente expande a nossa clareza existencial nós vamos ressignificando e ampliando a nossa compreensão da realidade aí eu me lembro da música do YouTube o Alcon que diz I can't say where it is but I know I'm going porque nós não temos exatamente uma precisa clareza do futuro Chico Xavier veio e nos deu umas pinceladas como essa aparelhos que vão comunicar-se com as dimensões espirituais isso já expande infinitamente a nossa mente nós não sabemos quando nós não sabemos de que forma mas é tipo isso há um senso de isso faz sentido a gente olha pra trás na história da nossa evolução e olha essas pinceladas de futuro que ele nos deu e a gente fala isso faz sentido e aí uma música como a do YouTube ganha um novo sentido I can't say where it is but I know I'm going home home lar home is where the heart is o lar é onde a casa está é onde o coração está é onde o coração mora nós começamos a perceber que apesar de nós termos um órgão no corpo chamado coração nós temos uma dimensão de sentir do nosso ser que está em contato com essa realidade muito mais luminosa muito mais clara e que o que nós precisamos fazer é justamente seguir essa intuição seguir por esse caminho na certeza a que a medida em que a clareza aumenta a nossa experiência da realidade aumenta e nós vamos estabelecendo ordem ordem de compreensão da vida ordem de compreensão dos fatos ordem de compreensão daquilo que aconteceu com você porque nada é sem motivo nesse universo o mestre disse até os fios das vossas cabeças os fios dos vossos cabelos estão contados não tem absolutamente um átomo fora de lugar do movimento no universo não tem um átomo que se exclua do movimento cósmico universal é simplesmente olhar para dentro dessa dimensão que nós já sabemos existir interiormente e seguir essa bússola sabendo que nós estamos indo sabendo que nós vamos visualizar cada vez mais realidades que vão ampliar nossa compreensão de tudo que nos cerca e nos fazer cada vez mais grandes cada vez mais comunidade cada vez mais um um ótimo final de semana para você descansa relaxa amanhã de manhã nós vamos fazer sintonia lá no instagram se você quiser participar estiver participando meditação e sintonia tá bom tchau sempre avante com essa coisa più importante tchau